A polícia dos Estados Unidos comemorou a prisão de um homem de 56 anos pela polícia civil na cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha. As autoridades norte-americanas investigam o suspeito de estuprar a própria filha dos 10 aos 14 anos. Olha só, a jovem com 15 anos hoje foi ouvida pelos assistentes americanos. Foi ouvida hoje, né? E três mandados de prisão contra o suposto abusador que fugiu para a cidade de Conselheiro Pena para não ser preso foram expedidos, né? Vamos repercutir essa reportagem aqui que envolve até a participação da polícia estrangeira. Balança a reportagem. A coletiva de imprensa foi no prédio da 8ª Região Integrada de Segurança Pública no bairro Maria Eugênia. A polícia civil cumpriu o mandado de prisão na cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha. O investigado de 56 anos foi denunciado por abuso de incapaz pela justiça norte-americana e noticiado à polícia civil por meio da Interpol e da Polícia Federal. Noticiando de que uma menina foi estuprada pelo próprio pai dos seus 10 aos 14 anos de idade. Foram relatos e documentos que foram deduzidos diante das autoridades norte-americanas, bem contundentes, bem circunstanciados, com vastos indícios de crimes sexuais, são crimes graves, tanto que quando elas foram ouvidas diante das autoridades americanas, assistentes sociais, foram expedidos três mandados de prisão em desfavor desse indivíduo. Ele é brasileiro, tem 56 anos de idade. Com relação à vinda dele para o Brasil, ele ficou em Conselheiro Pena, ele trabalhava como vendedor de carros, comprava e vendia veículos, envolvido ali com o comércio. E ele, tomando conhecimento de que tinham mandado de prisão em aberto contra ele, ele tratou de se evadir para Itinga, próximo a Araçuaí, onde então ele foi abordado e preso. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente foi informada que a mãe da menina não sabia dos abusos. O pai oferecia pequenas recompensas e até dinheiro pelo silêncio. A mãe não tinha conhecimento desses abusos que aconteceram durante esses quatro anos. Ele falava que era para manter segredo, ele dava inclusive presentes para ela, dinheiro como forma de silenciá-la e até também desacreditá-la. Não há evidências de outras agressões, como você falou, outras agressões físicas, né, se já não fossem suficientes e não bastassem as agressões sexuais. Mas acontece que ele intimidava a filha e dizia para ela, ó, você tem que ficar quieta, porque isso daqui é um assunto para ficar entre nós dois e Deus, ninguém mais pode saber disso. Então, com isso ele coagia a própria filha para que ela não contasse a mãe e não fossem tomadas as devidas providências. O abusador descobriu que agentes da HSI, Homer Security Investigation, investigações de segurança interna, entraram no caso e no dia 7 de abril de 2022, ele fugiu para o Brasil. Três instituições passaram a monitorar o estuprador, a HSI, a Interpol e a Polícia Federal. Além de tentar fugir dos americanos, ele também tentou fugir agora da justiça brasileira, mas, então, a fuga é algo reincidente por parte dele, né, ele tentou de todas as formas evitar a aplicação penal e aí, inclusive, é um dos requisitos que a justiça brasileira exige para que uma pessoa possa ser presa preventivamente, né, e responda o processo preso. Os investigadores descartaram a possibilidade de outras vítimas terem sido atacadas pelo homem de 56 anos. A pena no Brasil varia de 8 a 15 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Aqui no Brasil, a pena estabelecida é de 8 a 15 anos. Então, ele vai cumprir esse período que a justiça fixar dentro desse patamar de 8 a 15 e, eventualmente, se algum dia ele decidir voltar para os Estados Unidos, se ele tiver uma pena lá maior, aí ele pagaria o restante lá para ficar quitte com a justiça brasileira e americana. O preso foi levado para a cadeia na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A expectativa é que ele seja transferido para Belo Horizonte. A vítima e a mãe continuam no exterior. Esses crimes, eles necessariamente, ou na sua maioria, eles são praticados com o abuso da confiança. Paralelo a isso, então, é a vigilância constante que os pais necessitam ter e, eventualmente, uma situação dessa sendo constatada a necessidade de que os fatos sejam levados à polícia. É uma demonstração de que, mesmo o indivíduo, ele tendo fugido de um país para o outro e tendo fugido agora de uma cidade para a outra, a justiça brasileira, ela conseguiu alcançar esse indivíduo através das denúncias. E aí, principalmente no que tange a violações dos direitos da criança e do adolescente, a gente tem o DISC Direitos Humanos, que é o DISC 100, e temos também o DISC 181, que ele é também anônimo e tem uma relação genérica com todos os crimes. Mas o DISC Direitos Humanos, DISC 100, do governo federal, ele consegue acolher as pessoas que, porventura, tenham sido vítimas de violações da dignidade de crianças e adolescentes.